Vida longa e próspera a todos os estantes do canal Vamos recapitular o que aconteceu nos últimos dois vídeos aqui No vídeo 138 eu mostro como é possível você sempre ver a Cruzeiro do Sul Em todos os lugares que estiver de noite no hemisfério sul Até aí tudo bem, todo mundo entendeu Eu gostaria que vocês reparem nessa imagem que em Sydney é noite e na América do Sul é noite Até aí tá tudo ótimo no vídeo 138, não há nada a que retirar Acontece que eu vou ler os comentários e alguns deles são repetidos Eu vou ler um deles pra vocês O Cruzeiro do Sul é observado na Oceania e na América do Sul simultaneamente Deixa eu explicar Cruzeiro do Sul é observado ao sul da Oceania e na América do Sul ao mesmo tempo Eu fui lá, chequei, mostrei pra vocês no vídeo 139 O Brasil ele tá sim na América do Sul Então pra quem lê, e é isso que a gente tem que ter muito cuidado na internet Como é que a gente vai fazer essas perguntas Então em vez de fazer essa questão e falar, ah, ela é observada o tempo todo É falar, não, quando e como é possível ser noite tanto em Sydney quanto na América do Sul E como tá explicado no vídeo 138 e a pessoa não repara Eu acho que ela está se tratando de outro assunto Então eu fui lá e mostro pro modelo do globo como não é possível iluminar o Brasil e o Oceania ao mesmo tempo Então eu falo, olha, aqui no Brasil não dá pra ver Então o que a pessoa deveria ter perguntado Como é possível então que na Terra plana o sol não esteja iluminando nem Sydney nem o Brasil Então a gente vai fazer umas marcações aqui Vamos dividir como se fosse um grande pedaço de pizza A gente faz uma linha aqui cortando Sydney Posicionando o sol aqui Vamos criar essa linha aqui imaginária Então a cruzeira do sul estaria bem aqui Tudo que você vê aqui é a Antártica e representa o sul Então em qualquer ponto que o cruzeiro do sul estivesse aqui Seria considerado o sul ainda Então o sol, ele só ilumina essa parte daqui E essa daqui, ela vai estar noite ainda Ok? Então vai ser noite aqui, vai ser possível ver Vai ser noite aqui, vai ser possível ver Não há o que discutir nisso Não é uma coisa impossível de acontecer na Terra plana Se as pessoas estivessem calma de perguntar De elaborar a pergunta um pouquinho melhor Ia ficar clara essa resposta Sim, é possível que seja noite Tanto na América do Sul como em Sydney Como nós vemos aqui E ambos conseguiriam ver a cruzeira do sul Então eu não sei de onde mais pode surgir dúvida em relação a isso Então, reformulando a pergunta mesmo de vocês É possível na Terra plana ser noite tanto em Sydney Quanto na América do Sul? Sim, é possível E aqui está mostrado Nessa imagem vocês têm Do próprio vídeo 138 tirado Que eu falo que Todo lugar que estiver de noite É possível ver a cruzeira do sul Espero que eu tenha deixado para trás Essa questão do cruzeiro do sul Até a próxima Tchau, tchau